O Grupo Feto Parlamentar Timor-Leste exige Autoridade de Segurança no Judiciário onde processa la lais caso incesto no homicídio e comete-se autor DSP a soro matebian MFFI onde o anfeto bot e batu gade Lorontolo Fulangmarsutinangnei autor o inicial DSP ou onde a fengkaben MFFI tamba queicia DSP no dar autor o crime incesto a soro ne o anfeto bot baia Ministério Público Presidente Grupo Feto Parlamentar Lídia Norberta exige Ministério Público no PNT-li acelera processo onde condena autor o crime nebenia comete Grupo Mulheres Parlamentares condena Macaz acto crime incesto, ameaças no homicídio nebenia comete o seu autor o inicial DSP por de toicos resulta Hakoto Vida Nya Cabe Nyangrassi e a Lorontolo Fulangmarsutinangnei 2021 e a cira na residência e a surpo batu gade a gente tem o Liusibibandanei a cara exige firmemente para o PNT-l no Ministério Público a defuteação no Bema Clays urgente, não acelera por de Bele Hatama autor DSP baia prisão preventiva enquanto em processo de julgamento Lídia Norberta recomenda para o Ministério Solidariedade e Social no Inclusão a tutaumatam para o Ankiak Naintolo que fornece assistência social inclui a segura continuidade para a educação que garante a condição e o futuro se o grupo Mulheres Parlamentares a gente tem que resolver uma crise da Justiça e a gente tem que resolver sobrevivência baia o Ankiak se a gente tem que recomenda para o Ministério Solidariedade e Social no Inclusão a tutaumatam o Ankiak Naintolo nebeu se queira a gente tem que ter a intervenção do Ministério Solidariedade e Social a tutaumatam assistência social não asseguramos continuidade baseada na educação pode garante a condição futuro nebeu digno para o Ankiak Naintolo entretanto baseada em formação na BGMTL a recolha catac Molo Corrônia Caben autor de SP comete caso abuso sexual rassouro no anfeto maibia processos de julgamento autor retando termo identidade residência Timóteo Guzmão Elvira de Carvalho ba RTT Molo Corrônia Caben